Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 em Paris, aqui, deu ruim. Só para ficar mais claro, geralmente os projetos de pesquisa, eles levam em conta, ou tentam fazer um anagrama com tudo que envolve o projeto, então nasce a primeira tentativa, esse nome em patéia teve significado o que é o estudo monitorado para o espectro autista, então por isso ficou esse nome em patéia. E era toda a história de uma concha que tinha, o autista, ele entra dentro de uma concha que é só dele, e é super difícil ter o acesso. É a nossa maior falha nessa marca, foi que a gente criou a marca, chegou nesse conceito, ficou super empolgado no conceito, só que a gente esqueceu de ver o que as pessoas pensam na marca, então esse foi grande falha nesse projeto, por isso que ele não foi pra frente. Passando pela técnica, pela avaliação que foi feita, a gente descartou praticamente essa primeira experiência. Então a gente começou tudo de novo, começando novos estudos, mapa, mental, novo nome, símbolo, tudo, e aí começamos a procurar, coração, lacinho, e tudo de novo, quebra-cabeça, coração, buscamos novos conceitos, que foi o menino, a criança, o menino, o espectro, o olhar e também a fechadura. E aí a partir desses três elementos, desses conceitos, que a gente começou a criar nova parte, são os apps que a gente fez, tentando achar uma forma, trabalhar com os três elementos, sobre os conceitos, até pra chegar na marca que a gente queria, aqui foi na parte de construção de algo software, que a gente, vendo as possibilidades do espectro, do menino, do olhar, do nome, e aí a gente chegou até a marca, que era a marca sobre o autismo, a gente fugiu desse estereótipo de fazer a terminatura, o diagrama do nome, por exemplo, se é coisa grande e tal. Então a gente procurou transformar o autismo, essa marca, numa atitude, então era uma atitude, era olhar sobre o autismo. Então é nesse sentido que a gente trabalhou com o nome da marca, né? Então aqui ela tem um conceito interessante, o símbolo da nossa marca, uma criança, uma criança com um olhar perdido, assim, é uma característica do autista, você não encara as pessoas nos olhos, ele geralmente está com o olhar focado em outra coisa, se tiver um ventilador no teto que gosta de ficar olhando as coisas que viram. Então no símbolo, vocês podem observar a forma de um buraco fechador, esse buraco fechador, ele representa a nossa atitude com o autista, de olhar pra dentro do universo dele, pra dentro do mundinho dele, pra poder entender como funciona a cabecinha da criança autista, e assim poder dar melhores condições dele de se desenvolver na sociedade, que é um grande problema do autismo. Ainda na marca, a gente tem o espectro, uma das grandes sacadas, porque o autismo dele, você não consegue definir ele com o ABC, né? Ele tem um universo que está na gama de graus de autismo, então... O mais escuro é o do espectro, mas o mais escuro é 100%, ele é o mais severo do autismo, que é quando a criança não consegue conviver socialmente. Ela não fala, ela não se expressa, ela simplesmente não consegue interagir com outras pessoas. E a partir do símbolo, ele vai se tornando mais desguerto, mais fraco, esse recebido, vai se tornar baixamente imperceptível, né? Então, o FDS é um grau de autismo. Então, a pessoa pode ser autista, ela pode estar aqui entre nós, pode estar na sala, porque você não sabe que a barra dela, e o que terá de um dia no bem, a última central do problema, esse é o que terá mais fácil. E a gente vai parar na palestra. A única coisa que a gente pode ressaltar no símbolo é que o símbolo tem sete alvos. Nesses alvos são para representar essa diferenciação do espectro. E é uma ligação que a gente tem em cima da palavra antigo e sete verbos. Aqui é a marca. O pingo da letra I é o nosso pagante da marca. A palavra, todo o esforço foi distribuído de forma de um argumento nesse gringo. E os espaços entre o símbolo e a marca são de um X, a curva de um X. Então, se você fazer pelo X, pelo pagadinho da marca, você pode ampliar essa marca ou reconstruir ela para reduzir ela até um limite, mas ampliar para você fazer um teamwork, fazer uma marchada, usando esse vídeo ela não vai transformar, você vai conseguir trabalhar com a marca em qualquer escala. Dessa vez a gente não quis entender o que eles morrer. Fazendo uma pesquisa para convidar as pessoas para entender o que é esse símbolo, se elas identificaram isso e como elas identificaram a maioria das pessoas responderam. um rosto, qualquer chagura, tinha alguém olhando para cima, perfil. Então, foram respostas de diferentes formas, mas na maioria representaram exatamente isso. Outra pergunta que a gente fez bastante pertinente é saber se alguém conhecia, que era o X, se essas pessoas conheciam, se tinham alguma ligação próxima ou se não conheciam. Várias pessoas sabiam o que era, mas não tinham ligação próxima. Entre essas pessoas, 73% delas acharam que ok, poderia ser representado o símbolo do autismo. Vindo das pessoas que colocaram que não, não poderiam representar o autismo, não tinham ligação para o autismo ou não conheciam. Aqui é o nosso produto, que é o manual. E aqui está todas as regras para ser utilizada a marca, plataforma de marca, elementos da marca, paleta de cores, tipografia e as aplicações que ela vai ser, para como ela ser utilizada. Então, assim, aí tem a malha construtiva, tem os incorretos, todas as regras que estão a ser utilizadas na marca. Aqui tem algumas páginas dentro do manual, paleta de cores, a malha construtiva, os incorretos, a malha também pode passar. A música correta em fundo, com imagens coloridas, a personalidade da marca. A gente procurou usar foto de crianças para poder organizar um pouco mais o material, porque quando a gente fala de autismo, não colocar as crianças no governo, fica muito frio. Então, esse manual trouxe essa humanização com a foto das crianças. Eu tenho muito orgulho, né? Todos nós temos muito orgulho de abrir esse manual. Então, vocês observam que as cinturas das crianças, elas levam parte do nosso símbolo, né? Parte do símbolo da marca contínua. E se você não ficar nas contas do manual, ou da junta desse mensalho, você forma o símbolo do autismo, com o direito da cintura. É isso. É uma brincadeirinha com a Maria. É verdade. A Luélia já passou por mim. Isso aí não foi a dizer, não é essa, ao final. Eu vou começar com os agradecimentos, porque a gente tem um tempinho. Então, é rápido. Vou agradecer em especial para o meu amigo, o A, que aceitou a minha gente. e a cultura ajudou a gente bastante em nossos sentidos. Nós somos uma forma muito diferente de vários outros que tiveram nessa sala, que a gente acha que a gente discutiu muito mais. só uma forma. Só uma forma. Só uma forma. Só uma forma. Eu também quero agradecer a todos os professores, até a Maria, a Ado, o Zé, a todos os professores do curso. e aos colegas de sala, que acompanham a gente todo esse tempo. Foi muito legal a gente, essas experiências, conhecer o pessoal do mundo todo. Muito, muito, muito bacana mesmo. Só quero agradecer. Agradecer o momento sábado, pelo passado, com todos os professores. Eu queria agradecer também, né? O professor, a presença, a força. Sem ela, eu queria nunca chegar nesse mundo. Como orientador, mestre, vocês vão mudando. A Maria, a gentileza, o professor, o professor, o professor El, o professor José, e os mestres cordonais. Todos os colegas, com a paciência, brincadeira, vendedor. Então, o professor, eu quero agradecer uma oficina a todos vocês, por tudo o dado, com a experiência. Isso! Obrigado por essa matemática. mais aqui, com a diretora. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado. 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 Obrigado.